Lagoa Abandonada A lagoa é dentro desse mato Lá no fundão Lá vai ele já, eu tive que voltar porque eu esqueci a câmera Ia gravar muito vídeo pra você sem câmera Eu vou lá atravessar Aí eu levo o caia que atado numa corda Puxo de volta pra ele atravessar Sempre carrego ele junto Mas não to afim de De andar cuidando pra atravessar o rio com dois Vamos entrar no mato, achar essa lagoa Talvez tenha uma traíra que ficou lá dentro Quando esse rio baixa Vamos lá gurizada Opa 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 É só larga pros pés, acorda vai ter que usar de novo Então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, dá uns 150 metros. Mas ainda tem uma curvinha. Dá pra ver ainda. Ah, aqui tem 50 metros. Dá pra fazer a volta sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí gurido, já tivemos um toque. Puxou todo um grupo pra trás. Vamos ver se vai vender de novo. Não Mais ou menos Ó, peguei já Tá pequenininho Aí, gurizada, ó Pinelezinha branca, dá de conta Com o chadzinho velho da Monster É, aqui tem Bem aqui onde eu peguei, dá pra pescar a pé Vamos soltar essa criança Solta, tia Olha aí, gurizada, ó Ai, meu colo, louca Quase me pega com os dentes no colo Tinha uns chadzinho antigos da Monster Lá que nem vem mais X-flat, botei na spinner Traz uma treirinha Bugil, tu não me escolheu Pesqueiro, bugil Trairinha bateu três vezes É que tem um pastinho aqui Bateu três vezes e entrou Chegar aí É Dizer pra eles que viemos aqui e não pegamos nada Falar pra eles que viemos aqui e passar amanhã pescando e não pegamos nada Deixa eu ver se é fundo isso Ah, aqui tem meio metro d'água Vou dar umas medidas nela pra ver Ah, aqui dá pra pescar de macacão Tem água pra dentro do mato aqui, ó Vai uns vinte metros pra dentro Vim uma coisa boteando Dele, dele, dele bote Palometra não é, senão tinha arrancado as lascas Essa é uma treirinha pequena Nossa, treirinha pequena Pegando só no shed Na caída quase, hein Trairinha pequena, mas bonitinha Vem cá, trairinha Vem cá, trairinha Vem cá, tia Olha o tamanho Opa Quase no olho da bonecrinha Bastante trairinha pequena, pelo jeito, nessa lagoa Vai Eu vou tirar já, porque tá quase no olho dela Não quero machucar o olho Deixar ela sozinha Nós vamos pegar ela mais umas vezes, hein Tirar sem machucar esse olho dela Olha a boca, brinjete Tá te ajudando Aê Olhinho em função Pinelzinha branca da decontra, o shedzinho preto Tamanho da criança, hein Ate embora, volta pra tua lagoa, mano Tá louca? Antes que caísse pra dentro do caia que eu tirei lá fora Tá louco, o shed André o spinner Tá Tá Retinho, aparelho Fechou Vamos pegar mais um Ah Não, peguei, peguei Fechou 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 Cortando água Mais uma ferradinha Melhorou a coisa, hein Brigadora Brigadora Oh Escapa, neném Vou puxar a fricção Deixa ela correr se precisar A neném é grande demais, é forte Terceira já Pequena também Essa melhorzinha um pouco Essa é um pouquinho melhor Aqui hein É fresca É, mas deu um banho Pra ir Olha a boca Tchê Aê Aê Bem no canavetinho Céu da boca Não machucar Nossa, o spinner Tá trairinho Vai embora A isca já vinha fora d'água quase Desse tamanho Se eu já ia levantar a isca fora d'água Era ela que tava dando lhe bote aqui e não pegava Ah, ali teve um lugar que já deu quase remo na virada Ó, nem encosta o remo no fundo aqui É fundo, né É fundo Bem fundo Ó Ah, por quê? Olha o trairinho Olha o trairinho Mais uma pequena Tchêrinha pequena na chatter vermelha Só as cores claras hoje Chatter branco e chatter vermelho Vem cá, tchê Passar no beicinho E aí Tchêrinha vermelha com grubezinho preto Ó Céu da perna do beicinho Vai te embora, irmã na viaja Vem embora, irmã na viaja Tchêrinha vermelha com grubezinho preto Tchêrinha vermelha com grubezinho preto Quase veio uma Quase veio uma, ó O peixe tá dentro da estrutura A trairinha gosta de um pouquinho Não adianta ficar arremessando muito no meio O peixe tá nessas beiradas aí Embaixo tá sujeiro Aham, agora te peguei Agora te peguei, sem vergonha Aham, cê foi Rica da trairinha Bateu duas vezes Ainda bateu uma ali dentro A tomou ferraste e veio de novo Ah, bichinho Aham, cê puta Ah, cê te peguei Fica pinducando A tomou o pique Que ela vem de novo Aí, ó Me debulhou o grube Ah, safado Tom, agora te peguei Ah, fresca Ah, escapou Tá pedindo, né Aham, agora tu vem, porcaria Ah, palometa Desgraçado Tá incomodando aqui Até peguei, praga Faz uma baita Palometa Tá dando fé aí Ah Bicho fresco Você acha que é fácil, né Achar os peixinhos Não é café Vamos embora Vamos tomar uma boia Comer uma boia Comer uma boia Tom, agora te peguei Comer uma boia Comer uma boia Comer uma boia Comer uma boia Coa Comer uma boia